E ali estão eles, os espertinhos que saíram aqui de Teresina e foram ostentar em Parnaíba como se nada estivesse acontecendo. Vocês estão arrependidos de ter feito alguma coisa com esse rapaz que era jovem, assim como vocês? Foi você que atirou nele? E por que vocês estão sendo presos, já que você não fez nada? É isso aí, Beto. Eles estão sendo agora encaminhados para a delegacia de homicídios aqui de Teresina e vão responder por este crime barro. E parabéns a toda a equipe da Polícia Militar que desempenhou bem o papel e conseguiu localizar, tirar menos duas pessoas perigosas aqui das ruas da nossa capital. É com você, Beto.